Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Nesse vídeo aqui, cara, eu quero bater um papo com vocês a respeito desses últimos eventos que rolaram aí na última semana, o State of Play do poderoso PlayStation 5, que foi terrible, o Summer Game Fest, que foi ainda pior, e a gente teve que aturar aquele Ariel lá do Game Awards chato pra caracoles. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com você em mais um evento terrível de games que ninguém pediu. Tinha um monte de desenvolvedor chato que vai lá explicar o jogo que ninguém pediu. E ontem também a gente teve o evento do Xbox Showcase, que agradou muita gente, me agradou também. Aí, Sony, eu te vejo no buraco, ouviu? Olha lá, um novo mundo está começando agora. Onde o nosso rei Tiff vai brilhar. Humilhou a Sony, mano. Mas tem muitos poréns. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir pra que se você for um cara chato aí do... Baltar, odeia o Xbox, Baltar, mete o pau e fala que o Xbox não faz um jogo bom dedo quanto um break. Cara, você nem precisa estar aqui no canal, sério mesmo. Agora, se você tiver afim de ouvir o que eu tenho pra dizer, tudo que eu falo aqui é bem sincero. Inclusive, eu mostro algumas pérolas que aparecem no Game Pass de vez em quando. Por exemplo, o último aí foi o Harold Halibut. Mas eu não faço as lives aqui dos jogos do Xbox, porque as lives de gameplay já são complicadas. Eu faço porque eu sou teimoso e eu gosto de jogar videogame. Mas a galera não acompanha tanto, né? E quando eu faço de um jogo menor, é aí que o pessoal some mesmo. Mas esse jogo é um jogo que merece você dar uma chance pra ele. E é claro, tem outras coisas ali como Forza Motorsport, que eu achei sensacional. E mais alguns jogos ali que são muita coisa que tem no Xbox. E parece, parece que o monstro saiu da jaula. E tá saindo da jaula, né? Porque muita coisa foi anunciada pra 2025. E galera, ó, insiderstore.com.br barra Rodrigo Baltar. Camisas, cara, lindas. Olha aqui, isso aqui eu tirei direto do meu armário. Tem de todas as cores. Cara, se molda no seu corpo. Fica muito bem em qualquer tipo de corpo. Tem qualquer tamanho pra homem, pra mulher. Tem calça, cueca, tudo ali, roupa de malhar. Vale muito a pena você dar uma olhadinha lá. Usando nosso cupom BALTAR12, você tem 12% de desconto. Durante todo esse mês de junho. Não deixa de conferir, porque realmente vale a pena. Eu tenho roupa pra... Tommy, Calvin Klein. Mas na hora de sair, cara, eu simplesmente pego isso aqui e boto. Porque tá sempre pronto, entendeu? E fica bonito. Pelo menos em mim, né, cara? Que já sou bonito. Não sei se vai ficar bonito em você. Mas vale a pena experimentar. Então dá um pulinho lá. Querido e estimado telespectador. Venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor. Então, galera, a gente teve esses eventos aí que... O State of Play, por exemplo, vamos começar pelo State of Play. Ele acabou me pegando de surpresa, porque... Eu não esperava que a Sony fosse anunciar alguma coisa. E era melhor que nem tivesse anunciado, né? Era melhor ficar quieto, porque a Sony não aparece já há muito tempo. E quando aparece, mostra o quê? God of War Ragnarok pro PC. Então foi um evento que teve ali as coisas mais interessantes. Foram pro PC, Until Dawn também. Que a galera do Playstation provavelmente vai ter que pagar de novo. Pra jogar esse Until Dawn aí. Não sei se é remaster e tal. Então, cara, olha. Essa estratégia da Sony realmente tá div... Vamos dar uma olhada aqui no que teve. Eu tenho aqui o site. Então tem algumas coisas aqui. E a Sony apresentou alguns jogos esse ano, né? Por exemplo, o Rise of Ronin. Eu não joguei. Teve gente que falou que jogou e gostou. Eu, sinceramente, não gostei do combate e tal. Então, nem peguei pra gastar 350... Se tivesse no Game Pass, esta caceta... Eu jogaria, né? Pegaria ali pra testar. Não sei se eu iria até o final. Mas pelo menos eu ia botar aqui. Ou eu ia meter o pau no jogo. Ou eu ia jogar. Mas eu não posso nem testar, né? Porque o jogo custa 350 reais. É por aí, né? E teve também o Final Fantasy VII Rebirth. Que pra mim, até agora, é o melhor jogo do ano. Teve mais coisa, né? Final Fantasy XVI foi esse ano também? Foi esse ano? Não lembro. Bom... Mas teve algumas coisas aí interessantes do lado da Sony. Aqui, ó... A gente começa no Astrobot. Eu vi muita gente sacaneando o Astrobot. Mas, embora eu não goste do bonequinho... Eu simplesmente não gosto do bonequinho. Eu acho que a Sony poderia criar um bonequinho mais carismático. Como, por exemplo, são os bonequinhos ali do... Daquele joguinho lá do... Qual o nome daquele jogo? O Sackboy, né? Que eu também não gosto tanto, né? Eu acho que poderia ser alguma coisa... Tipo o Mario Bros. Ou então... Eu venho falando disso há muito tempo. Porra, um jogo tipo... Poderia ser tipo o Astrobot também. Ou tipo o Mario 3D. Esse daí eu vi que... Pô, o Mario 3D é absurdo, cara. Como os bonecos da Disney. Imagina só você jogando tipo o Mario 3D. Naquele universo da Disney. Castelo, pés de feijão. Florestas. Com o Mickey, Donald. Pô, ia ser absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Mas, isso é só um devaneio da minha cabeça. Então, eles estão investindo aí no Astrobot. É como se fosse... Sei lá, um grande jogo. Não sei se isso vai custar 350. É até bacana. É até bacana. Mas, eu acho que... A Playstation merecia um mascote melhor. Do que uma porra de um robô. Que é o videogame, né? A gente teve também... Esse jogo aqui, Concord. Que vai ser um multiplayer. Mais um. Terrível. Parece que... Não só a... Tá todo mundo tentando fazer um jogo. Pra ficar farmando dinheiro dos outros, né? E a Sony tá tentando em uma porrada. E, cara. Na minha opinião. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Antio Down. Pra PC. Esse barremote aqui é um jogo em primeira pessoa. Terrível. Patch of Azale. Todo mundo sabe que vai sair. Eu não sei se não vai sair pro Xbox. Não tenho certeza. Mas esse aqui sai no PC também. Monster Hunter. Sai pra todo mundo. Silent Hill 2. Que a galera meteu o pau. Eu fiz um... Dei uma olhada, né? Na gameplay do jogo. Eu achei interessante. Teve algumas coisas que estão... Zoadas, né? Mas a Konami já não dá as caras há muito tempo. É um jogo que eu quero jogar sem dúvida. Embora eu preferisse que fosse... Sei lá. O 3, né? Eu já joguei o 2. Achei bacana. Mas... O pessoal fica... Caraca, a história é incrível. Bolsa, a história é incrível. Ok. Mas... É... Eu preferia que fosse o 3. Ou o primeiro, né? Quem é que começa do segundo, né? Cara. Brincadeira isso. Teve o God of War. O PC. Né? Que a galera vai jogar de graça. Rivals. Terrível. 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 Dynast Water. Terrível. Terrível. Esse... Bala de Offenthal aqui. Que é um Souls que você fica carregando um encosto. Né? Ali nas costas. Pode ser que seja muito maneiro. Mas a gente não... Não tem como saber, né? Até porque eu vou dar um exemplo do evento do Xbox. Que a gente achou que um jogo fosse ser maneiro. E era terrível quando saiu a gameplay. É... Esse Infinity aqui. Vamos ver. É otakagem. Né? Foi de otaku e tal. Não sei se isso aqui vende, cara. Mas... Né? Não sei. Não sei. Esse daqui é mais um joguinho que é tipo... Souls, né? Do Japa. Inclusive tem um jogo tipo Souls aí que eu não lembro o nome. Mas eu acho que vai sair... Vai ser multiplataforma. Que ele... É tipo um viking e tal. A gente chegou a ver ontem na live. Ele ali me parece que vai ser sensacional. Sensacional. Então a Sony mostrou... É... Isso aqui. Muito pouca coisa. É... Tem algumas coisas aqui que podem agradar. Por exemplo, esse Rivals aqui. É mais chance de dar certo do que aquele Concorde. Teve o Lego do Horizon. Eu acho interessante. Né? Eu acho interessante. Mas eu gostaria de ver um jogo nesse estilo, cara. Tipo Psych Boy. Com bonequinhos melhores. Ou com os bonequinhos da Disney, cara. Por que vocês não me ouvem, Sony? Por que vocês não me... Não, não pode ser só Sony, não. Microsoft também, cara. Faça uma c... De um jogo tipo Mario 3D. Copia. Copia. Vocês já tinham aquele Super Lucktail também que era maneiro pra... Copia. Bota o bonequinho da Disney ali, cara. Que vocês vão ver que vai dar certo. Então esse aqui foi o evento do Playstation, né? É... Na minha opinião, cara. Nem precisava ter feito. Até porque a maioria dos jogos estão aqui. God of War, todo mundo já conhece. Tudo bem que vai sair no PC. Until Dawn, todo mundo conhece. Path of the Side, todo mundo sai. Monster Hunter, cara. É mais um. Silent Hill, todo mundo sabia já que ia ser anunciado. Então... É... Não precisava fazer esse evento. E aí ontem a gente teve o evento do X. Que a galera ficou muito oriçada. Eu, sinceramente, entro nos eventos do Xbox. Cara, muito cético hoje em dia. Porque desde que o console foi lançado. A Microsoft, porra, somente, né? Pelo menos, pra mim ali, não existe nenhuma causa, motivo, razão ou circunstância. Pra uma pessoa que tenha discernimento das coisas. Que esteja com todas as suas faculdades mentais em pleno funcionamento. Comprar um Xbox Series X. Ah, Malta, mas o Playstation também. Tudo bem. Tudo bem. Mas a Sony enganou a gente melhor. Né? A Microsoft prometeu, prometeu, prometeu. Por exemplo, o Stalker. Que ela prometeu. Parecia que ia ser lançado no lançamento, né? Do Xbox Series X. Ainda não saiu. Vai sair esse ano. Mas ainda não saiu. Assim como outros jogos. Embora tenha mostrado aí. Trazido coisas como o Forza Motorsport. Que eu achei sensacional. O Horizon, lixo. Um lixo. Mas o Motorsport é muito bom. Então vamos lá dar uma olhada aqui. A Microsoft, cara, olha só. Isso daqui, pra mim, foi um acerto e tanto. O Age of Mythology era um jogo maneiríssimo quando foi lançado. E agora os caras melhoraram o que eles fizeram no Age of Empires 4. Que eu achei muito infantilizado, né? Eu fiquei muito triste ali com o que eles fizeram com o Age of Empires 4. Porque... Pô, você cresce jogando esses jogos. E quando você tem um cara ali contando a história. Na época eu dei o exemplo do Warcraft, né? Quando aparecia aquele texto contando a história no início do jogo. No início de cada fase. Pô, era sempre um cara com uma voz. No caso dos orques, era um orque, um monstrão. No caso dos humanos, era sempre um cara, né? Com aquela voz de cavaleiro e tal. Lendo o texto. E no da Microsoft parecia uma parada do canal do History Channel, né? Uma mulherzinha chata pra cacete. Lendo a história. E a história era maneira, né? Os caras fizeram o negócio ali e reconstruíram as batalhas. Pô, mas cara, olha... Chatíssimo isso que tem feito. E a maioria dos jogos que você vê hoje em dia, sempre é uma mulherzinha chata contando a história. Aliás, mulheres empoderadas foi o que não faltou nesse evento do Xbox, né? Praticamente todos os jogos, os personagens eram mulheres. Só os que não eram mulheres, eram os personagens que já existem. Tem lá que foi o Marcos, do Gears of War. O Snake. E também teve algum outro. Teve o Marcos, o Snake e eu acho que só. O resto era tudo mulher, né? Então, é complicado. Ó, mas Age of Mythology, cara... Caras acertaram em cheio. Em cheio. E tá muito bonito. Avalid, cara, olha... Vou jogar, porque está no Game Pass, é claro. Mas eu acho difícil que eu termine o jogo. O Avalid é da Obsidian. Muitos caras trabalharam no Baldus Gate, no Icewind D, no Planescape Torment, no Lionheart. Uma porrada de jogo desses, no Fallout 2, no Fallout 1. Vários desses jogos que agora voltaram espiritualmente no Baldus Gate 3. E eu esperava que a Obsidian fizesse um jogo no estilo Pilares 1, Pilares 2. Ah, mas isso não vende. E o que aconteceu com o Baldus? Eu acho que o Avalid vai ser um flop tremendo. Até porque o jogo não tá bonito, tá feio. Parece mais um Alterizer. A mesma coisa, pelo que eu vi. Então, não me chama a atenção, mas é aquele conteúdo pro Game Pass. Aí a gente vem pro Call of Duty, Black Ops. Que agora, como o jogo tá no Game Pass, ok, né? Eu vou jogar. Era muito difícil conseguir as chaves do Call of Duty. Não valia a pena pagar caríssimo no jogo pra poder jogar apenas a campanha. O multiplayer eu acho uma merda. Embora eles tenham mudado algumas coisas ali. Agora a gente vai poder brincar, né? Porque a maioria da galera que me segue tem PC, tem o Game Pass. A gente vai pegar essa... Que vai montar a sala ali e vai ficar jogando. Ok, né? Mas você pica pra quem tem um Playstation que vai ter que pagar R$350 nessa bagaça. Doom Dark Ages. O último Doom que eu botei as minhas mãos foi o Doom 2. Eu joguei muito Doom 1, muito Doom 2. Lá na época do lançamento no PC. Lá atrás, quando você nem sonhava em nascer. E eu joguei tanto aquela porra que eu enjoei, né? Eu tô enjoado até. Eu tô 30 anos enjoado do Doom. Depois disso, eu nunca mais tive interesse em jogar nenhum. Inclusive, o Doom 2016, ele tá lá no Game Pass. Eu nunca nem instalei aqui, né? Pode matar demônio. Tem muita gente que gosta e tal. Mas eu não curto mais aquela jogabilidade. Esse estilo de jogo de tiro. Sabe? Matando demônio mesmo. E agora, os caras parecem que meio que voltaram no tempo ali. Sei lá. Não sei o que vai ser essa... É, mas o Doom é desculpa pra demônio, né? Mais uma parada. Eu não gastaria nem R$100 nessa caceta. Mas tá no Game Pass. Então, vai anotando aí. Fable. Pra mim, isso aqui foi o ponto alto do evento. A galera espera muito do Fable. Eu também. Eu joguei os três primeiros, né? Mas não zerei nenhum. Sempre eu parava na metade. Inclusive, o Fable 3, salvo engano, ele foi o jogo que, cara... Iniciou ali a linha onde você tem que seguir pra poder fazer uma missão, né? Ficava um negocinho brilhando ali. Tipo assim, você achava uma missão e ela falava com o cara... Ah, missão tal. Aí ficava uma linha mostrando pra onde você tinha que ir. Foi a primeira vez que eu vi aquilo num RPG. E eu fiquei atônito. Eu falei, pô, por que p*** é essa? O negócio tá me mostrando onde eu tenho que ir. E depois daquilo ali, cara... Isso começou a aparecer em todos os jogos. Até Witcher tem essa... E isso, pra mim, mata a experiência de você jogar um RPG. Provavelmente deve vir isso, né? Porque a galera hoje em dia não tem paciência. Mas quando te deixam solto num mundo aberto que é interessante... Como, por exemplo, o Elden Ring, cara... A galera se diverte muito mais. Porque senão você fica mecânico. Você pega aqui, vai aqui, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali resolvendo as coisas... E acaba enjoando, né? Eu achei que tá muito bonito. Inclusive, a personagem nem me pareceu mais tão feia assim. Só que é aquela p***. Teve um momento ali que pareceu muito o Hellblade 2. E, cara, a Microsoft a gente só pode elogiar depois que o jogo estiver na mão. Né? Mas o Fable aqui, pra mim, foi a parte alta do evento. Gears, que não mostrou pouco nenhuma. É o trailer em engine e tal. Mas foi... Não teve gameplay, não teve nada. Acredito que vai ser mais Gears. Espero, por favor, Phil Spencer, que você tire aquelas armas malditas de feistinho... Que estão desde o primeiro jogo. Que não machucam a p*** dos bichos. Pelo amor de Deus, cara. Coloca o impacto naquelas armas. Por favor. O jogo tem tudo pra ser bacana. Mas vocês insistem com aquelas p*** daquelas armas terríveis. Terríveis. Consertem esta. Pelo menos não apareceu mulherzinha chata aqui. O Gears 4 e o 5. A mulherzinha lá me irritou. O 5 eu mal dei chance. Tem gente que fala que o jogo é muito bom e tal. O 4 eu joguei mais. Mas enjoei na metade. Ó, todos os Gears que eu joguei. Eu joguei o 1, o 4 e o 5, né? O 2, o 3 que não tem pra PC. Eu não joguei. Mas todos eu enjoei na metade. Todos. Todos eu enjoei na metade. E o 5 eu enjoei no início. Porque já tava enjoado dos outros. E o jogo é igualzinho. Indiana Jones, cara. É aquela... Eu já falei no outro vídeo aí que a galera até soltou lá no Twitter e tal. Bom, eu acho que tinha tudo pra ser um Uncharted, né? Tinha tudo pra ser um Tomb Raider. Mas os caras decidiram dar o jogo pra Bethesda. E a Bethesda fez um jogo em primeira pessoa. Baltar, você é contra jogos em primeira pessoa? Cara, não. Mas eu preferia que fosse em terceira pessoa. Espero que seja maneiro. Até porque faltam jogos em primeira pessoa que tenham uma história bacana. Geralmente, os únicos jogos em primeira pessoa que eu consigo até o final é Call of Duty, né? Hoje em dia. Então, eu espero que tenha alguma coisa interessante ali. Muita cinemática também. Quando vai pro gameplay, é uma diferença absurda das cinemáticas. E é aquela gameplay da Bethesda, né? A mãe das câmeras voadoras. Isso daqui, cara, Flight Simulator, é uma parada que você tem que aplaudir de pé no trabalho da Microsoft. O primeiro Flight Simulator que eu joguei foi o 95, pra vocês terem uma ideia. E eu achava aquilo espetacular, né? O Flight Simulator hoje, ele é incrível. É sensacional. Ele é literalmente um curso de piloto, né? Se você pegar ali, desde a primeira parte do tutorial, o único jogo que vale a pena fazer esse tutorial. Cara, você vai aprender a pilotar a f*** de um avião. É absurdo. É sensacional. É incrível isso daqui. Além de ter toda aquela parte gráfica f***. E você jogar com VR, cara, deve ser uma coisa do outro mundo. Eles adicionaram, na mão da Sobo, né? Que fez o Plague Tale. Algumas coisas como resgate de helicóptero, né? Bombeiro, jato. Aquela parada dos aviões que ficam fazendo, tipo o Esquadrilha da Fumaça. Então tem um monte de coisa interessante que, cara, pra você que curte essa parada de avião. Eu gostaria até de ter mais tempo pra poder jogar isso aqui. Porque é simplesmente sensacional. É sensacional. O Flight Simulator é uma coisa, cara, absurda. Absurda. E pode até te ajudar a você vencer o teu medo de avião. Como eu venço o meu. Eu falo, pô, se eu consigo subir uma p*** de um avião no Flight Simulator e descer, cara. Não é possível que esse piloto filha da p*** faz isso todo dia e não consegue, né? Então eu até fiquei mais calmo depois que eu vi como as coisas funcionam na Flight Simulator. Vale muito a pena você dar uma olhada aqui. Principalmente, cara, se eu for no PC, então. Tem uma galera doida aí, controlador de voo. Tem software que tu liga na parada. É muito doido. É muito doido. Perfect Dark lançaram a Mulher Queixuda. É uma franquia que eu nunca joguei. Em primeira pessoa. É mais um jogo que vem pra somar, né? No Game Pass. Não é uma coisa que me chama a atenção. Mas tem muita gente que é fã dessa franquia. Soul of Midnight é um jogo que é a mesma personagem do Flintlock. Que é a mesma personagem de vários. É a mesma personagem do Headfall. E é a mesma personagem de vários outros jogos do Xbox. E jogos aí que tem saído nos últimos tempos. Ele me pareceu terrível, né? É até bonito o jogo, né? Mas quando você vai pro gameplay, é aquela p*** ali Unreal nua e crua. E cara, eu tenho certeza quase que absoluta que isso aqui vai decepcionar. Mas, mais uma vez, é mais conteúdo pro Game Pass. State of Decay 3 mostrou um gameplay ali de 2 segundos, né? Pra não decepcionar a galera. Foi apresentado lá no lançamento do Xbox Series X. E até hoje, necas. Eu lembro a decepção do State of Decay 2. Porque eu esperei muito o jogo. Esperava que fosse algo tipo DayZ. E era o maldito multiplayer pra 4 da Microsoft. Cara, espero que eles acertem a mão nessa porra. Porque se for um jogo bom, né? Se for um jogo maneiro. É um substituto pro DayZ que é a mesma merda desde 2011, né? E tá presente nos consoles também. Não sei se tem DayZ no Xbox. E cara, olha. Mais um jogo no Game Pass. E aí, gente, vem pro Assassin's Creed. Que eu não sei se tá no Game Pass. Eu não sei como é que é o esquema da Microsoft lá com a Ubisoft. De vez em quando aparece alguns jogos lá. Mas ele me chamou muito a atenção. Samurai Drogba. O combate parece muito com Ghost of Tsushima. Pelo menos pareceu. E você vai ter ali um esquema diferente de jogabilidade. Entre a mulher, que é mais furtiva. Mais ninja. Um shinobi. E o samurai, que vai ser um cara mais pesadão. Samurai Drogba. Embora também a Ubi já tenha dito que o samurai é baitola. Ok? Samurai é baitola. Só do cara não mudar de sexo. Se é apenas baitola. Pra mim já tá ótimo. Se o cara é negão. Se o cara veio da África. Se o cara existir. Cara, só de não mudar o sexo. Já botou um homem e uma mulher ali pra mim. Olha, tá perfeito. Ok? Tô aceitando qualquer coisa. E me pareceu bacana. Porque a Ubisoft, cara. Ela lançou uma engine nova lá com aquele jogo do Avatar. As coisas parecem que melhoraram um pouquinho. E vamos ver, né? Eles tão devendo muito no Assassin's Creed. Na minha opinião. E pode ser que esse daqui. Ele seja a volta por cima. A Tom Fall pareceu aquele Atomic Heart. Mais um jogo em primeira pessoa do X. Pra encher o Game Pass. Esse Expedition 33. Ele é um RPG. De turno. Que pareceu muito interessante também. Eu critiquei muito o combate do Final Fantasy 7. Do Rebirth. Muito doido e tal. Falei, pô, eu preferia que fosse de turno. Esse daqui é de turno. Mas é com aqueles botões. Clique event. Clique time event. Que eu não gosto disso. Preferia que fosse ele. Escolha o poder e dá a porrada. Mas é, cara. Interessante. E tá. No Game Pass. E aí o Dragon Age. Que transformaram o personagem aqui. O Nari, né? Assim. Num goi, né? Os personagens estão bizarros. Se você ver as pessoas que estão trabalhando no jogo. Você vai ficar com o pezão atrás. Né? Esse jogo, é claro. Vai sair pra todas as plataformas. Deve sair pro Playstation também. Mas olha. Eu fiquei muito decepcionado com o que eu vi no Dragon Age. Né? Eu não joguei o Inquisition. Porque eu não gostei. Esperava que voltasse as origens do Dragon Age Orange. Não gostei do 2 também. E muito provavelmente, cara. Não vou gostar desse aqui. É Dragon Age Lacração. Olha a comparação desse personagem aqui. Como ele era lá no Dragon Age Inquisition. Me mandaram isso aí. Eu não joguei. E agora como ele é no Dragon Age The Veil Guard. Isso aqui eu acho que não vai estar no Game Pass. Flintlock, terrível. Uma desgraça. É, Unreal nua e crua também. A boneca que é a mesma de todos os jogos aí do Xbox. Jogos genéricos. Olha, horrível. Horrível, 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 horrível. Mas é mais uma porcaria que vai estar ali no Game Pass. Esse daqui, é, tiro 5 contra 5. Mais uma merda ali de, de, que vai flopar. Com certeza. Life Strange, é, mais um. Tem muita gente que gosta. Eu acho uma baitolagem do cacete. Mas dizem que o primeiro é muito bom. E eu pretendo jogar. Eu acho que vem pro Game Pass também isso aqui. Mecha Break, eu achei também horrível. Mas é mais um jogo no Game Pass. Metal Gear, que vai sair também em todas as plataformas. Eu achei bacana. Tô esperando, pô, nunca joguei o Snake Eater, né? E tô esperando que seja uma evolução do Phantom Pain. Mixtape, eu achei interessante também. Também que parece ali uma mistura de Life Strange com Oxenfree. Que é um jogo que eu acho sensacional. Achei bacana a pegada, a vibe do jogo. Acredito que eu vai jogar. O Stalker, que tinha me parecido terrível. Nas últimas gameplays que eles mostraram. Agora me pareceu bem melhor. É claro que é um jogo grande. É um jogo que fez muito sucesso no PC. Que tá voltando. Que tem tudo aí pra ser melhor do que o Metro, por exemplo. Que o personagem é casca vazia, sem alma. Então, mais um jogo no Game Pass. Winter Burrow. O jogo da ratinha. Não é um ratinho não, cara. É uma ratinha. O jogo é narrado por uma ratinha. Me parece um RPGzinho. O personagem que fica construindo. Tem que reconstruir aqui o lar dela. Eu não jogaria isso aqui. Mas pode ser que a galera curta. Wachang. Esse daqui. Esse daqui é um dos motivos. De que a gente tem que esperar os jogos saírem no Xbox. Pra poder elogiar. Porque pelo trailer, ele pareceu incrível. E a Microsoft parece que ela gasta mais dinheiro nos trailers. Com animações que nem existem no jogo. Como foi o caso do Redfall. E o caso de vários. Ou vai ser o caso do State of Decay também. E quando você vai pro jogo. É horrível. Então, esse aqui. Saiu a gameplay. A gente viu ontem em live. E é horrível. Horrível. Assim como aquele Phantom Blade também. Que vai sair pro Playstation. É terrível. Uma desgraça. Ambos são horríveis. Ah, Malta. Mas é muito, muito horrível. É injogável. 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 Por isso que tem que ficar com o pé atrás. E aqui a gente teve a expansão do Diablo. A continuação. Que ninguém que joga Diablo. Tá ligando pra continuação da história. Eu só quero combar. Eu acho que ela só pensa em combar. Mas talvez eu até jogue a continuação. Pra poder ver o que vai acontecer na história. Diablo não é um jogo ruim. Mas ele merecia muito mais. Muito. 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 Do que ser apenas um jogo de combagem idiota. Pra nenhum que já tá com o cérebro frito. Elder Scrolls Online é lixo. Fallout 76 é lixo. Sea of Thieves é lixo. Starfield. Pra mim é uma merda. Mas pode ser que a galera goste. World of Warcraft. Acredito que vem pro Game Pass também. É lixo. Os caras conseguiram destruir o Warcraft. Eu fico aí na esperança do Warcraft 4. E galera. Olha. O evento da Microsoft. Ele foi bacana. Diante de tudo que a gente teve. Nesse ano de 2024 até agora. Realmente a Microsoft tá mostrando muitos jogos. E a Sony cara. Ela precisa se mexer. Ah. Por quê? Porque os jogos do Xbox são incríveis. Pode ser que tenha coisa boa aqui. Como eu falei. Pode ser que seja tudo uma grande decepção. Como foi o Hellblade. Mas o principal é o seguinte cara. É muito jogo. É muito jogo. Minimamente interessante. Tipo assim. Ah. No mínimo eu tenho interesse em ver. Né. Por exemplo. Aquele Rise of Ronin. Eu tinha interesse em dar uma olhadinha. Como é que é. Mas eu não posso. Eu tenho que pagar 350 reais. Esses aqui cara. Estão no Game Pass. Né. Se você fosse comprar esses jogos aqui no Playstation. Quanto você gastaria? Então tipo assim. A Microsoft. Ela. Me parece que ela vai acabar engolindo a Sony. Pela quantidade cara. Porque é muito interessante. O jogo. Né. E os jogos da Sony. Demoram muito para sair. E quando o jogo sai. É uma historinha ali. De 20. 30 horas. Eu acho sensacional. Por exemplo. The Last 2. Ou agora eu estou jogando. Ghost of Tsushima. Que eu tinha criticado muito no início. E agora eu estou achando o jogo. Muito bom. Né. Tem uns problemas ali. Né. É foda. Mas. É um jogo. Realmente acima da média. Do que a gente vê. Não tem nada parecido. Infelizmente. É no Xbox. Eu venho criticando isso também. Há muito tempo. Mas é aquela parada. Né. Pô. O cara joga ali. Pô. 15, 20 horas. E aí. Ah. Mas tem a Plus também. Que a galera fala até que. Muita gente fala que é melhor que o Game Pass. Sinceramente. Eu não acho. Né. Eu acho o Game Pass melhor do que essa Plus. Mas é aquela. Né. Cara. É muito jogo. A Microsoft está comprando. Praticamente todas as empresas do mercado. Pô. A Blizzard. Tudo bem que hoje em dia. Não tem mais a mesma relevância. Mas a Blizzard. Activision. A Bethesda. Ah. Você não gosta. É uma merda. Ok. Mas. Eu não gosto. Mas as pessoas gostam. Né. A Microsoft tem uma variedade muito grande. Tem o Age of Empires. Que é de estratégia. Tem o Gear Static. Que é uma estratégia mais tática. Tem o Flight Simulator. Que é um jogo de simulação de voo. Tem o Forza Horizon. Que é simulação de simulação na corrida de baitolagem. Tem o Forza Motorsport. Que é corrida séria. A única coisa que falta na Microsoft. São jogos bons de história. Multiplayer para 4. Tem uma porrada. A única coisa que falta. São jogos bons de história. Para mim a Microsoft peca muito aí. E cara. Olha. A Sony tem que se mexer. Né. O. Aquele cara. O. Michael Cerny. Sei lá. Não sei o nome desses caras aí. Ele falou que hoje em dia. É muito mais fácil você lançar um hardware. Do que um. Um jogo. E realmente é. Né. Hardware você tem aí. Uma porrada de PC. Já evoluiu para caralho. Em 4 anos. Desde os consoles foram lançados. E um jogo. Demora 6. 7 anos. 8 anos. Para ser feito. Muita gente falou. Ah. Nada disso daqui importa. Porque 2025 vai ser o ano do GTA. GTA vai vender muito Playstation. Ok. Mas cara. GTA. Para mim também. Cara. Que eu sou fã de vídeo. Eu não sou fã de um joguinho só. Ah. Eu nem jogo mais aquela merda. Os caras destruíram o jogo. Né. Como é que eu vou jogar um jogo que foi destruído. Então. O GTA. Vai ser um jogo que eu vou zerar a história. E dificilmente eu vou para aqueles multiplayer merda. Né. A não ser que seja uma coisa. Muito bem feita. Então. Para mim. É mais um jogo ali. De 30 horas. E quando você vai. Comparar o Game Pass. Com a Sony. Cara. Você ter todos esses jogos aqui. No lançamento. Day One. Tudo bem. A Microsoft decepciona. Para car... Mas isso faz diferença. Faz diferença. Né. Para mim. O cara que tinha a Plus. Tinha que ter. No mínimo. Um desconto. Né. Nos jogos que são Day One. Que aí o cara poderia. Pô. Não. Realmente vale a pena eu assinar a Plus. Porque eu tenho esses jogos aqui. E tenho mais os descontos. Day One. É complicado. E cara. É. O melhor dos mundos. Para mim. É claro. Você tem um PC. Esse é o melhor dos mundos. Ah. Você fica fora dos exclusivos incríveis. Que a Sony lança. Raramente. Né. Mas depois. Você vai poder jogar ele de graça. Se você quiser. Ou se você quiser pagar. Vai pagar mais barato. Não vai pagar para salvar o jogo. E vai jogar. Muito provavelmente. Melhor. Porque o Playstation 5. Ele é um hardware de 2020. E você comprando qualquer coisa. Hoje em dia. Muito provavelmente. Você vai ter uma performance. Melhor que o Playstation 5. Eu gostei de ver. O que a Microsoft mostrou. Não gostei de ver. O que a Sony mostrou. Eu acho que a Sony. É. Nessa geração. Ela ainda está um pouco à frente. Da Microsoft. Porque ela trouxe mais jogos. Mas agora a Microsoft. Está vindo com tudo. Porque é muito estúdio. É muito jogo. E cara. Tudo praticamente. De graça. Então galera. Coloquem aí nos comentários. O que vocês acharam. A Microsoft passou o carro. Finalmente ali. O Phil Spencer. Vai ganhar mais um fôlego. Aí dentro da Microsoft. O que vocês estão achando da Sony. Onde fica o pescismo. Nisso tudo. E é claro. Não esqueçam de visitar. A InsiderStore.com.br. Barra Rodrigo Baltar. Escolher o seu camisão lá. E usar o nosso cuponzão Baltar12. Para ter 12% de desconto. Então é isso aí. Eu vou ficar por aqui. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho